E aí galera, eu sou o Juliano da Hyder's Bike Shop e eu vou dar umas dicas para vocês de como pedalar com segurança e com muita diversão na trilha. É isso mesmo, a gente já fez um vídeo para vocês de dicas de pilotagem, de treinos que você pode fazer na sua casa, no local seguro, para dominar a sua bicicleta e naquele nosso termo, deixar de ser um passageiro da sua mountain bike e se transformar num piloto de mountain bike. E agora é a hora da gente vir para a trilha, para a pista, para o XCO. Você que já pedala há algum tempo, que já é um mountain bike, já treina, já está nos grupos de amigos de bike, escuta histórias iradas em relação a trilhas na sua região, na sua cidade, no seu estado, mas ainda não teve coragem ou se sentiu capaz de pilotar a sua bike numa trilha. Se você já evoluiu, se você já treinou com as nossas dicas, agora é a hora de colocar em prática. Nós vamos mostrar para vocês na prática como se comportar em cima da sua bicicleta para extrair o máximo de diversão em cima da sua bike, na trilha, no mountain bike clássico, no XCO, no ambiente natural da sua mountain bike, ao meio da natureza, ao meio das árvores, aonde ela deve sempre estar. Bike na trilha, dica número 1. Abaixe o seu selinho. Isso mesmo. Você vai entrar numa trilha, num terreno que você não conhece, numa pista de XCO, abaixe o máximo o seu selinho. Isso vai te garantir todo o controle da bike quando você estiver em descida. Se você não tem um canote retrátil, use a sua chave Allen, baixe o máximo que der, use a blocagem da sua bike, abaixe o seu selinho para ter mais controle da bike e deixar a bike solta, para ela ter vida embaixo de você, trilha abaixo e para, principalmente, que ela não te projete para frente nos obstáculos da descida. Se você der uma olhadinha na internet, você vai perceber, ver seus amigos, e bicicletas de downhill, mountain bike, enduro e all mountain, tem a frente da bike muito mais alta que o selinho. Para quê? Para que quando você estiver morro abaixo, você fique mais equalizado com o seu peso, com o seu centro de gravidade para trás e não fique enroscado no selinho, numa roubada e leve uma queda na descida da trilha. Vai conhecer um bike park, vai pegar uma descida, vamos lá. Primeiro passo, selinho baixo. Dica número 2 na trilha, galera. Vai andar na trilha? Primeira questão de segurança é pés paralelos. Você jamais vai poder descer uma trilha, andar num terreno acidentado com o pé todo para baixo, de um lado ou de outro. Por quê? Isso é um verdadeiro desastre. Você pode bater o seu pedal num obstáculo, numa raiz, numa pedra, vai te projetar para fora da pista e você vai levar aquele pacote. Quer andar com segurança? Quer descer a trilha? Pés paralelos. Mantenha os pés paralelos ao nível do solo, tanto faz o direito e esquerdo na frente. E à medida que você entrar em curvas, você pode ter uma fluidez maior e controlar a sua bicicleta com o peso dividido nos pedais, tirando todo aquele peso do guidão e do selinho que vai te projetar para frente. Dica número 2, segue com segurança, morro abaixo, pés paralelos. Isso não serve só para trilha, tá galera? Você vai andar no asfalto, na estrada, na cidade? É sempre mais seguro andar com os pés paralelos quando você não está pedalando. Começou a descer na trilha? Flexione braços e pernas. Isso mesmo. Se você andar com os braços estendidos e as pernas estendidas, os obstáculos vão te projetar para fora da pista. Os seus braços e as suas pernas são muito mais eficientes que os amortecedores da sua bicicleta. Principalmente para você que tem uma hardtail, que ainda não está andando com uma bike full ou que fez a opção para andar com uma bike hardtail. Use os braços e pernas para amortecer os obstáculos do percurso para dar mais fluidez e segurança nas curvas e aumentar a tração da sua bike no chão. Você força a sua bike contra o chão com os braços e pernas flexionados e eles trabalham junto com o seu corpo, te dando muito mais estabilidade e controle na descida. Próxima dica, entrou na trilha, não olhe para o pneu da sua bicicleta. Olhe para o caminho, olhe à sua frente. Cabeça alta, foco na pista e muita diversão. Veja para onde você está indo. Faça uma leitura de terreno para você poder se antecipar aos obstáculos. Você só vai conseguir ter essa leitura com a cabeça alta. Se você mantém a cabeça baixa com uma visão limitada, você não consegue prever e planejar o seu ataque de obstáculo, o seu ataque de caminho, a sua descida, a sua subida.